A professora também canta muito. Atriz. Boa noite, novamente. Oi. Acho que esse microfone aqui tá mais alto, né? É. Não, é só a voz que mirorou, ficou mais animada. Ah, hoje de manhã eu já fiz uma contação de história. A energia, a energia começou a ficar muito boa. Mas então, agora olha só, meninas, vamos as duas aí, vou ter esse microfone no meio, vem mais pra cá, chega aqui do meu lado de hoje, vem pra cá, vem todo mundo aqui. E assim você fica também na internet, dá um oi ali pra todo mundo. A galera tá te vendo aí no colégio, dá um oi pra todo mundo. Joga beijos, tá aqui a Letícia. Boa noite, fala com a gente aí, Letícia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia, é muito prazer estar aqui na Rádio Tropical. E quero dar um beijo pra todos que estão me ouvindo. E assistindo pela internet. É, assistindo também. E aí, galera. Aqui é a Josi Lozada e a Letícia, que é a nossa estrela maior. Eu já quero a usa literária da Baixada Fluminense. Obrigada. Não é? Reconhecida internacionalmente, pra gente é um grande orgulho ter a Líria, Tabosa, e eu fui muito esperta em chamar a Líria Tabosa pra fazer esse quadro, porque não tem melhor representante na Baixada Fluminense, né? Muito obrigada. Não é isso, Líria? Estou. Dizem, dizem. Não, dizem. Ah, o problema hoje não é esse. O problema hoje é a biblioteca Líria Tabosa. Está sendo homenageada hoje. Vamos falar sobre a Líria. E que trouxe aí uma poetisa representando, acompanhada pela Josi. A Josi trabalha nessa biblioteca. Entendeu? Pra gente também é um prazer enorme, né? Ter a Líria Tabosa como patrona da nossa biblioteca. Foi uma ideia minha e da Sil, a Sil Liss, que é a animadora cultural da escola. E a diretora, quer dizer, toda a escola abraçou essa causa, né? E gostou muito de ter uma pessoa viva da nossa cidade como patrona da biblioteca. E foi um entusiasmo geral. Já tem uns dois anos que acontece, a Líria Tabosa está sempre na nossa escola nos prestigiando. A gente faz alguns eventos literários durante o ano. Fazemos todo ano o festival de poesia, que os alunos participam bastante. Agora já temos, dia 12 de dezembro, terá um novo festival literário com peças teatrais lá na escola. É bem animado lá. A gente preza bastante pela literatura, pela cultura. Mas sabe o que é legal hoje, que você falou aí, que eu costumo falar e eu também costumo fazer, acho que é interessante, é nós estamos reconhecendo e premiando as pessoas enquanto elas estão aqui, enquanto elas estão vivas. Porque depois que morre, é póstuma, aí vem o parente receber, entendeu? E tipo, a Líria está aqui, atuante, linda, maravilhosa, tem 70 anos, né? 85! 85! Não tem 85 anos! Por favor, não diminuiu! Que coisa linda! Mas olha como é, é isso aí. Sabe de uma coisa, como é que é uma pessoa totalmente envolvida com a cultura, né? Esse lance que ela adora, literatura, poesia, tudo. Ela é uma pessoa que mentalmente não diz que tem 85 anos, né? Muita gente jovem no chinelo. E a aparência, ela também não diz que tem 85 anos, que ela é toda bonitinha, milhonzinha, bonitinha, anda sempre elegante, linda, cheirosa. Então, gente, ó, é um doce de criatura. Não é, gente, não é tão bom? Aí fala com a gente aí, Letícia, agora. Fala alguma coisa assim da biblioteca. Há quanto tempo a biblioteca existe ali? E o que ela trouxe para vocês, alunos? Qual foi o benefício que a biblioteca me trouxe? Bem, o tempo, eu não sei direito. É porque eu entrei esse ano na escola e tenho gostado muito. Na biblioteca eu já peguei vários livros, já participei de várias palestras. E isso tem somado bastante na nossa escola. E fico feliz, né? Na biblioteca, pegou algum livro meu? Lá tem todos. Ah, se eu ainda não peguei, não. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Lá tem todos. Depois desse programa, no próximo, tu vem aqui e já leu todos. Já está leu todos os poemas, né? Mas, Josi, o tempo na biblioteca? Diz para a gente aí, há quanto tempo já tem a biblioteca? Acho que uns dois ou três anos. Bom, a biblioteca, com este nome, tem dois anos, né? Porque antes ela era só conhecida como o clube da leitura. E não havia nenhum espaço, assim, legal da biblioteca. Era uma saleta minúscula, mas bem minúscula mesmo. Só cabia, no máximo, três pessoas. E apertado. É. Então, a biblioteca funcionou durante muitos e muitos anos. Porque a escola, né? O Colégio Venina Correia Torres é um colégio antigo, bem antigo. Da década de 50, década de 60, aqui em Nova Iguaçu. Mas só tinha uma saletinha pequenininha, que parecia um depósito de livros. Mas que a Silvana, né? A nossa animadora cultural. A Silvis, poeta aqui da cidade. Trabalha na escola já há uns 20 anos, mais ou menos. E ela sempre cuidou dessa parte também. Porque, como poeta, escritora, apaixonada por livros, não podia deixar apenas como depósito. Então, ela sempre fez esse trabalho da leitura na escola. Fez os empréstimos de livros, né? Ela sempre que impulsionou a leitura na escola, mesmo tendo uma saletinha muito pequenininha. E somente dois anos atrás é que conseguimos levar a biblioteca para uma sala de aula, né? Uma sala mais ampla. E aí, né? Foi maravilha. Demos o nome da leitura da voz. Vocês colocaram as famosas prateleiras, produtivas, catálogos, tudo, tudo, tudo. É, agora está uma sala ampla. Olha, assim, é muito bom. Tem cerca de 4.500 a 5.000 livros na nossa biblioteca. E a gente tem feito vários eventos literários. Oi? Vai crescer mais. Vai crescer mais. Mas e aí? Tipo assim, está em uma série de quase 5.000 livros.